Música Vamos falar de estudo agora, o fim do ano dá uma apertada com tantas provas e entregas de trabalho, mas não se pode deixar abalar e perder o sono por causa dos estudos. No final do ano é comum que os alunos deixem de dormir na noite para passar estudando, recuperando assim as notas que deixaram de tirar durante o ano. Mas e você, tem feito isso? Eu passo porque eu tenho um objetivo, que é de ser uma boa profissional, e o único tempo que eu tenho é à noite, e eu passo sim à noite estudando. Sim, eu estudo devido também ao fato de eu, além de eu estudar aqui na faculdade, eu trabalho à noite. O médico especialista em sono garante que dormir de 6 a 8 horas é importante, e ressaltou que é necessário o sono no período noturno, e garantiu ainda que os estimulantes, tais como energéticos, café e pó de guaraná, apenas prejudicam na hora de dormir, mas a atenção vai ficando menor conforme o decorrer das horas. São estimulantes, principalmente muitos da base de cafeína, então realmente você tem assim, você fica muito ligado. Isso não quer dizer que você pode aumentar o tempo de estudo, mas não quer dizer que aumenta a sua concentração e o seu aprendizado. Só que isso também leva a consequências, o paciente muitas vezes começa a tomar muito isso, ele pode também ter consequências de hipertensão, o paciente fica mais agitado, e quando ele for dormir, ele passa a ter um sono muito fragmentado, com a qualidade de sono ruim, não levando ele a descansar. E no outro dia ele vai fazer o uso da mesma substância, mas isso não vai levar muito ao rendimento dele em termos de aprendizado. Muitos alunos se prejudicam ao deixar de dormir e estudar horas seguidas, pois o rendimento é reduzido na hora das provas, por não terem descansado o corpo e principalmente a mente. O pessoal que estuda à noite é muito comum nós observarmos que a grande maioria, na verdade, ainda mais próximo ao final do ano, se encontram com um certo cansaço, um certo esgotamento em virtude, acho que ele disse que não só da faculdade, mas também do trabalho e, enfim, tudo mais que influencia nessa questão do cansaço, do estresse e assim por diante. Mas é muito comum nós encontrarmos alunos no cotidiano, quase todos os dias percebemos alunos dormindo sobre a carteira ou quase dormindo sobre a carteira. Então o sono é vital. Os indivíduos que não dormem, que têm problema com sono, ou tentam usar o período do sono para repor alguma coisa que ele não conseguiu fazer durante o dia, vão ficar realmente comprometidos no seu desempenho escolar. Não só escolar, também no trabalho e no seu cotidiano, com certeza.